Vocês têm que compreender, sempre foi muito prático, amplo, sempre abriu as portas. Mas me sucedeu algo com o partido do ano passado com o Sapriza e fiquei curado. O dia de coletivo, o dia que eu tive que trabalhar com bola morta, com coletivo, esse dia a prensa pelo menos vai me permitir duas horas de privacidade com o meu grupo. E foi o que eu fiz hoje. Mas não me sinto bem porque eu sei que vocês são profissionais, eu sou profissional. E vocês são meio informativo e a informação tem que levá-la e nós temos que dar-la. Mas o tempo em geral sempre foi amplo e não há nenhum problema. Nós estamos sempre para colaborar. Don Odir, já depois desse coletivo, o dia de hoje, de ter tão cercana a Supercopa, tem já claro o equipe que enfrentará a Liga? Sim, sim, já está claro, está claro. Mas não pode avançar nada. Será muito ofensivo, eu imagino que não vai ser diferente do seu estilo. Bom, mire, esperemos domingo para que o venha vocês melhor. Não quero dizer uma coisa e depois faça outra. Esperemos o que passe domingo. Hércules Cardoso, chega viernes e saiu você domingo ou não conta com ele? Não, não, mire, houve uma equivocação na informação que deu-se a dê-la. Porque havia dito que havia sido campeão da equipe dele. E a equipe dele ganou o primeiro partido e sábado já termina. Eu calculo que ele pode estar ingressando para ele entre martes e miércoles na próxima semana. Erick Cavalceta poderia ser tomado em conta para o Herediano? Bom, me pediu que dê-la uma oportunidade. Eu sou muito franco, eu fui futbolista também. Eu creio que nessa vida temos que ser conscientes que todos precisamos de uma oportunidade. Hoje ha sido o primeiro treinamento com nós. Esperemos daqui a outra semana para ver se ele tem possibilidade. E não tem. E se queda livre com o Herediano, poderia tomá-lo em conta? Bom, mire, não avançamos o acontecimento. Esperemos ver a projeção dele aqui no trabalho que fazemos todos os dias. Como é que está no equipe quanto a parte emotiva para o que se vieram com ele? Ah, sim. Estão felizes da vida. Já é o primeiro partido contra a Liga. Buscando um estádio novo. Com salário ao dia. Ou seja, eu creio que há mil e uma formas de estar feliz. Isso é muito importante, porque talvez foi um dos problemas desde que você chegou e viu aqui essa situação de que o tema econômico lhe jogava em contra. Agora nos diz que está no dia e isso é uma motivação para você e para o equipo. Bom, definitivamente eu creio que todos nós somos empregados, temos compromissos e temos que cumprir. Mas ainda tivemos muitos problemas na temporada passada, mas saímos campeões. Imagina agora que não vamos atender da equipe ainda com mais obrigação de rendir mais. Já firmou o contrato? Não, não. Eu não sou de homem de firmar o contrato. Não, não. Um aperto de mão e para mim é mais do que o suficiente. Eu não me preocupo com o contrato. Donoir, lhe preocupa algo, mas no tema deportivo, falando do partido do domingo, há algo que lhe está preocupando? Não sei se o tema futbolístico do equipe, ou em que momento lhe chegam? Ou há algo em específico que lhe preocupe? Não, não, não. Eu creio que é um partido, vai ser um partido muito bonito. A Liga passa por uma boa temporada, uma boa temporada, uma pré-temporada. Nós outros venimos ali da pré-temporada. Temos um equipe competitivo. Estou seguro que quem vai ganhar nesse partido próximo domingo é o aficion que vai ver um bom espetáculo. Donoir, por isso que o trabalho no dia de rendimento, como avisa o trabalho dos muchachos? E se pensa que há algum que está mais fito ao titular? Ah, sim, sim. Definitivamente. Sempre um sobressale mais do que outro. Essa semana, julgamos um partido em limão. Foi excelente. Já tenho oito comigo, em cruz. Já pedi uma reunião com o Mário para já firmar contrato com eles. Onde, na parte econômica, vão ser também remunerados dentro da capacidade de cada um. E com promessa, se algum, se afiança como titular, se aumentarão 50% mais de salário. Eu entendo que Maurício Núñez tem esse primeiro lugar. Será que mais lhe agrada a você? Bom, eu diria que Maurício é um dos prospectos. Mas além de Maurício, há vários, há vários. Ele é de uma cantera espetacular, digo, de prospectos. Estou muito feliz. Temos 8 a 9 jogadores com, por meio de 18 a 20 anos, que poderão jogar este ano comigo. Será que vemos uma sorpresa no domingo, Donoir? Talvez algum jogador desses? Ou é muito complicado por a magnitude do compromisso? Poderia ser. Quando no futebol, há possibilidade. Poderia ser. Poderia ser. Mas esperemos. Donoir, vê mais clássico. Ele é de La Juela que o Safriza a La Juela agora. Não, não, não. Para mim são 3 pontos cada equipe. Para mim é diferente. Ganar 3 pontos, digamos, de Limão, o de Belém, o de Safriza e o da Liga. Para mim todos os partidos são comprometidos e nós temos compromisso de dar bom espetáculo. Como vai o tema sobre a preparação de guarda-mentas? Se os esportiros treinando-se solos, vendrá o Oscar Moura ou vendrá outra pessoa? Olha, os esportiros nunca treinados solos. Sempre, sempre, sempre temido uma linha de trabalho. Eles han colaborado muitíssimo. Rento ajudado, Monteiro ajudado, já colaborado. Mas sim, um treinador específico não tememos. Há quinze dias. Esperava que bora, chegassem o começo da semana. Não chegou. Mas sim, já é um assunto que já não pode ir mais a já. Eu calculo que daqui a domingo já ou temos um novo ou que uma hora regressa o outro lado. Dono Dircon, o de Hércules Cardoso, se cierra a planilha ou ainda está a possibilidade desse mediocampista que você mencionou? Não, não, não cierra, ainda não cierra porque ainda temos tempo, um mês mais para a inscrição de jogadores. E esse mediocampista, como está a situação? Bom, é um pouco incômodo essa situação porque eu não sou a pessoa para confirmar ou não confirmar. Simplesmente já está na parte econômica, é um assunto que é mais administrativo do que personal comigo. Já me visto bueno para que venha, já o tem. Já na parte econômica é outra coisa. O assunto da Conca Champions, como vai ser para mitigar esse impacto? Porque sabemos que o Biasa Lake vem jogando, o Herediano não. Como vai ser isso para contra-golpear um pouco isso? Bom, é um pouco incômodo. Realmente nós temos uma pequena desventaja. Mas tudo depende do pranteio dos jogadores que tenhamos. Ou seja, que a equipe nossa é competitiva, independente de que eles estejam em ritmo de partido, de campeonato. Nós outros venimos e saímos da temporada, mas estamos preparados. Nós vamos fazer um bom espetáculo agora para a Copa Champions. Um pouco mais personal, Don Edir. É motivante para Hered e a visita da sua família? Ah, para mim, estou feliz da vida. Já as horas estão terminando e já estou... Já, mire, já está saindo lágrimas dos outros. Quanto tempo o acompanharam, Don Edir, por aqui? Já cumpri um mês. E quero uma semana a mais. O próximo jueves viaja para a Europa. Quanto tempo tenham de não verlos, Don Edir? Quanto tempo tenham de não verlos, Don Edir? Quanto tempo? Quanto tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Eu imagino que é muito importante. Sim, sim, mas temos desfrutado um monte, eles também têm desfrutado de ir à praia, comido em vários restaurantes, eles gostam do búlguerquim, e eu me desperto às seis da manhã, está a chiquita, está ele, está o outro, me abraçando, me beijando, para mim é algo de outro mundo, para mim é o motivo de minha vida, toda a vida. Totalmente herediano, se lhe vê, não é? Ah, sim, sim, é o dirigista, é o dirigista. Como eu vou dizer, o tema do mediocampista. Eles fizeram essa salilagem, hein, coisa que é difícil. Isso demuestra o sentimento, e isso não tem dúvida. Don Edir, o tema do mediocampista, eu regreso, Maurício Castillo, se ha hablado de que poderia ser interesse em herediano, certo ou não? Não, isso é pura especulação, não se ha mencionado nada, tampouco há interesse de interesse, é um grande muchacho, é um excelente futbolista, pero de mediocampista eu tenho 14, nesse momento. Então, 13 dias que busca, então não é Maurício? Não, 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 não é Maurício. Eu tenho 10 aqui comigo, pero é questão de um trâmite de adaptação. Avenida Condenga, é um muchacho, três muchachos noivos que eu tenho, um de los quatro eu estou seguro que vai ser o número 10 que eu ando buscando. Pero siga buscando sempre esse mediocampo, agora se acaba, você me mencionar que está abierto. Sim, sim, o que eu estou buscando é um jogador de mais experiência a nível internacional do que eu tenho aqui. Condenga foi goleador da segunda divisão, é um excelente jogador, pero foi em Uruguai, esperemos que Heredia seja também a casa dele para que ele se expande e com os outros novos que temos. Então, é um processo que tem que ter paciência para poder buscar a figura que eu quero. Agora não tenho um cancel aqui, não tenho um Barbosa, mas a curto prazo eu vou atender. Don Odir, qual dos jogadores que chegou novos se adaptou mais rápido, falando desse tema? Não sei se Jendrik, ou qual poderia ser o jogador que teve uma adaptação mais fácil? Não, não, eu diria que se adaptou todos, no caso de Johnson, Dereck Johnson foi muito bem. Ruiz é um excelente profissional também, ou seja, estou contento, estou contento com as cinco contratações que fizemos. E os dos altos rendimentos? Estou bem feliz de estar aí com eles. O caso de Dereck Johnson está inhabilitado para a primeira fecha do torneio, você veio praticando com ele atrás. Obviamente, ele poderia utilizar o domingo, mas não necessariamente na primeira fecha. Sim, sim, porque o mais importante agora não é mesmo. Goiás com ele, é simplesmente o próximo domingo. Usa o domingo e já para o próximo partido está suspendido. Por isso, então, na fecha 2, Dereck, a par de Paulo Salazar, por exemplo, se é uma defensiva central. Bom, nesse momento, para 22, sim, são os dois que são candidatos. Todavia não está definido. Mas sim, para o próximo partido, já de campeonato, inaugurando o campeonato, Dereck não tem condição, porque está castigado.